No vídeo de hoje eu vou mostrar a caixa prêmio, que o feed do novo traje X, detalhes da nova Scarelli e muito mais nesse vídeo. Fica comigo até o finalzinho pra vocês não perderem nada. Vem comigo, tropa! Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês do sorteio da Bugatti Verum que a gente está fazendo. Quem quiser comprar, rapaziada, apenas R$3 o número, vocês vão apertar no primeiro link do comentário fixado. Vocês vão entrar nessa página, tá? Então, ó, aqui é bem fácil de vocês fazerem a compra. Vocês escolhem o número de vocês aqui, escolhe quanto número vocês quiserem, aperta finalizar, coloca o seu nome completo, WhatsApp, repita o número do telefone e aqui vocês ligam qual dos termos, reservar. Ali vai aparecer um Pix pra você pagar e aqui você já está concorrendo a Bugatti Verum. Lembrando que a gente vai fazer o sorteio assim que a gente completar mais ou menos ali uns 50% da tabela, tá bom? E lembrando também que o sorteio é pela Loteria Federal, tá, rapaziada? Loteria Federal, tudo bacaninha na segurança pra vocês. Então, se vocês quiserem ganhar a Bugatti Verum por apenas R$3, apertando nos comentários fixados e concorre, rapaziada. Lembrando que só ganha quem joga. Salve, 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 rapaziada do YouTube do Quimod, trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar muita novidade que vai chegar para o PUBG Mobile. Aqui a gente já tem aqui a nova caixa premium. Eu já sei que você vai perguntar a data, então eu vou deixar um vídeo no final desse aqui nos cards, mostrando a data de cada um. Caixa premium, Iscarelli, Crais X, então vai ter um vídeo no final. Não comenta perguntando a data, mano. Não comenta, beleza? Então, essa aqui vai ser a caixa premium nova, tá? Todo mundo sabe que vai vir ali com aquela berril, Pavel. Berrilzinha, essas roupas aqui eu achei bem da hora, essas roupas aqui que vão chegar na caixa premium, tá? Essa usezinha aqui também, muito da hora. Então, muita coisa boa aqui, chegando aqui na caixa premium, tá? Então, quem vai rodar ali em busca da berril, o Pavel, muito boa. A gente tem esse Iscarelli também, que essa Iscarelli aqui merecia ali um kill feed. A gente tem aqui esse paraquedas também, o paraquedas ali é muito sinistro, tá, rapaziada? Muito sinistro mesmo. Agora fica a dúvida se essa mochila ali, junto com essa granada, vai vir ali na caixa premium, tá? Já ficou esse vácuo aqui de dúvida, então eu não sei informar pra vocês. Mas basicamente tudo que tem ali vai vir na caixa premium, tá, rapaziada? A gente tem essas skins aqui, beleza? As skins de collab, ó, vou mostrar pra vocês de novo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês... Deixa eu ver, mais ou menos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Denkin Colaboração, beleza? Então, essa daqui é uma parceria de colaboração. Então, tá aí, quatro skins. Essas skins aqui, é tipo, mais ou menos assim, elas viram raras, tá? Porque é muito difícil voltar ali uma parceria do PUBG com outras empresas. Pode acontecer de ter outra parceria, pode, mas é bem difícil. Então, caixa premium aí, mais novidades que vai chegar na caixa premium, tá? Muita novidade aqui pra vocês. Deixa o likezão, compartilha com o seu amigo. Canal é que traz mais novidades aqui do Brasil pra vocês. Tudo em primeira mão, tá, mano? Tudo em primeira mão aqui pra vocês. Sempre quando sai, a gente traz pra você. Então, aqui basicamente é ali o que vai vir junto com o traje X, tá, mano? Ó, pode ver que junto com o traje X vai vir mais ou menos essas coisas aqui, ó. Pode ver que essa máscara aqui verde, ó, ali é basicamente um cabelo, tá? Pode ver que muda ali a coroa ali em cima. Então, basicamente ali é um cabelozinho. A gente tem uma máscara aqui que, na minha opinião, ficou uma... Ficou um cocô. Não gostei disso aqui, mas tudo bem. Então, a gente tem a cartinha aqui do novo traje X. Dá pra vender cartinha também do traje X, tá? E eu tô pensando em fazer uma rifa também do traje X. Deixa nos comentários sobre isso, tá? É bem mais barato ali o traje X. Então, deixa nos comentários pra ver o que vocês querem ali. Então, a gente tem o que o feed do traje X aqui, ó. Pode ver o que o feed do traje X é esse aqui, tá, mano? Pode ver aí, ó. Daorinha, daorinha. Então, eu achei ali mais ou menos. Não é um dos mais bonitos ali, mas também não é um dos mais feios, tá? A gente tem essa panela aqui, ó. No traje X. A gente tem essa K98 também. Isso aqui, rapaziada, tudo isso aqui vai vir ali na roleta, tá? Na roleta do traje X. A gente tem aqui essa prancha também, ó. Pranchazinha bem da hora ali. E vai vir na roleta. Então, vamos ver aqui. A gente tem bastante emotes aqui. Sempre vem esses emotes. Tá passando os emotes aqui do traje do bobo, tá? Mas os emotes não são esses aqui. A gente não consegue ver os emotes ainda. Porque não liberou ainda aqui pra gente. Mas, a gente vai ter alguns emotes exclusivos aqui. Então, a gente vai ter uma panela opável nova. Então, a gente vai ter uma panela de 6 níveis, tá? Então, quem quiser, quem é fã de panela aí, ó. A gente viu aqui também. Vou voltar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Vocês conseguem ver ali no meio da panela, ó. Que tá escrito ali o 5. Então, eu acho que vai ser em algum evento ali relacionado ao quinto aniversário. Pode ver que na panela ali tem um 5, tá? Então, mais ou menos vai ser alguma coisa assim relacionada aí, mano. Tá? Não sei quando é que vai vir isso aqui. Mas, basicamente, vai ser alguma coisa aí pra relembrar ali o quinto aniversário, tá? Ó, pode ver que o 5 também tá ali de novo, ó. Quinto aniversário. Aqui, a panela já fica mais da hora. Aqui o feedzinho. Aqui tá aparecendo mais um facão, véi. Na moral, ó. Tá aparecendo a panela, ó. A panela cortou na caixa de loot, mano. Esse PUBG tá muito doido, mas eu nunca vi como tá agora, tá ligado? Mano, os caras colocaram duas caixas de arma ali. É, em... Mano, pode ver aí na loja, mano. Pode ir na loja do jogo ali e ver lá que tem duas caixas de arma, tá ligado? Nunca aconteceu isso, mano, até hoje. Mas, tudo bem. Então, vamos ver aqui. Aqui, basicamente, vai ser o que vai vir ali junto com a DP, tá, mano? A DPzinha, a gente já tem o kill feed dela, ó. Então, basicamente, vai ser isso aqui que vai vir junto com a DP. É... Eu creio apostar que essa DP aqui vai vir ali quando sair a ump rosa, tá? Então, creio eu que ela vai chegar ali quando sair a ump rosa, tá? Então, não é confirmação, mas eu creio em apostar isso. Porque a gente não viu outra arma ali de cinco níveis chegando só a DP, tá, mano? Então, aqui, emotes também. Aqui, os novos trajes PDP, tá, rapaziada? Novos trajes PDP. Aí, ó. Todos pra vocês. Muito top. Tem uns aqui. Tem uns aqui. Esse aqui é meio feio. Eu não gostei de nadinha. Mas tem uns que é da hora. Aquele da menina ali é muito top. Gostei daquele. Esse aqui, rapaziada, é... Creio eu que isso aqui seja aquele evento ali de recarga de UC, tá, mano? Eu não tenho confirmação disso. Mas creio eu que isso aqui seja aquele evento de recarga de UC, tá? Ou também pode ser aquele... Aquela caixa mais fraca, tá ligado? Aquela última caixa lá. Mas também pode ser aquele evento de recarga de UC que você ganha aqueles cuponzinhos. Aqui é a Scarelli ali nova, tá, mano? Scarelli nova que vai chegar. Ela vai chegar ali. É... Tipo, ela vai chegar quando a QBZ sair, tá? Então, quando a QBZ sair, essa daqui vai entrar. Creio eu, tá? Pode ser essa daqui ou a Rambão. Mas essa daqui eu acho que vai ser essa, tá? Porque a gente tem a roupinha ali em cima. Que é a roupinha dourada. E a gente tem quase tudo dela aqui já. Ela aqui nível 1, ó. Vível 1 aqui. Vamos ver aqui mais coisa. Aqui a fumacinha dela, ó. Tipo, saindo tipo uma lava ali dentro da caixa. Fumacinha dela ali. A gente tem aqui o QF, ó. Da Scarelli. Muito top, mano. Esse QF aqui tá... Olha aí, mano. Tá sinistro, velho. Na moral. O QF aqui tá outro patamar. Cê não tá ligado. Olha lá. Vemeão. Vemeão, outro nível, hein, meu parceiro. Então, creio eu que essa daqui vai chegar ali depois da QBZ, tá, mano? Quem não sabe, essas armas aqui são garantidas. E são baratas ali, entre aspas, tá? Porque o foco aqui, o mais caro aqui não é nem a arma. O foco aqui, mais ou menos, é a roupa, tá ligado? Então, a arma ali é tipo um implemento, tá, na caixa, tá ligado? Então, o foco principal ali é a roupa. Tá aqui a roupa aqui, ó. Da Rambão, tá ligado? A roupa aqui da Rambão. Já tem a caixa de luz da Rambão. Então, a Rambão aqui, ela vai vir ali, basicamente, no mesmo, no mesmo mecanismo, vamos dizer assim, tá ligado? Tá aparecendo as duas aqui, mas eu aposto dizer que não vai vir as duas na mesma roleta, tá? Mas, então, a Rambão vai servir no mesmo mecanismo. Então, por isso que eu falei que pode vir a Rambão ou pode vir a Scarelli. Aqui é o killfeed da Rambão. Olha esse killfeed também, muito top. Lembrando que esse Rambão aqui é de sete níveis, tá? Robão de sete níveis. Até com efeito de acerto. Olha o efeito de acerto da Rambão. Muito top, muito top. Então, pra quem não tem uma Rambão, essa daqui é a boa. E eu aconselho mais, rapaziada, a galera, rodar aqui nessas armas garantidas, mano. Porque, se você vai rodar naquelas caixas ali, que tu roda 8K, não pega nada, mano. Tu fica puto pra caralho, tá ligado? Então, eu aconselho vocês rodarem mais ali, nessas caixas aqui, que tem garantia. Tem uma moedinha ali. Ou, tem ali, é, aqueles, aquele tipo, uma gemazinha que você consegue recolher ali, é, pra comprar a arma, tá, mano? Então, eu aconselho vocês mais rodarem ali. A gente tem aqui duas skins novas, ó. Do Dacia e da Moto, tá? Essa skin da Moto aqui parece muito com aquelas skins 20 que eu tava mostrando pra vocês, lembra? Então, fica outra dúvida aí também, tá ligado? Aqui a gente tem bastante skins aqui, ó. Tudo míticas. Opa! Opa! E esse cara aqui? Você quer parceria com alguma coisa, mano? Alguém conhece esse cara? Oxi! Isso aqui é parceria ou collab com alguma coisa, rapaziada? Deixa nos comentários aí, mané. Oxi, rapaz. Essa daqui tá top, hein, mano? Essa azulzinha aqui, ó. Essas roupas aqui também podem ser aquelas roupas daquela roleta de skin mítica, tá ligado? Que sempre vem quatro skins juntas. Pode ser essa daqui também. Não é confirmação. Tô falando só por cima aqui, mas pode ser essas aqui, tá? A gente tem outras skins mais básicas aqui, ó. Coelhozinho aí, da hora. É tipo um policial aqui, ó. Não sei o que é isso aqui. Tem outras skins aqui também, ó. Da hora, da hora, rapaziada. Então, mano, basicamente o vídeo foi esse. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, tá? Deixa o likezão, compartilha com os amigos. E se inscreve no canal. Lembrando que a gente tá fazendo a Recarga e o C. Quem quiser fazer a Recarga e o C, só chama a gente lá no Insta, tá? Muito obrigado a todo mundo. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri